Oi, oi, pessoinhas! Eu sou a Luísa e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Bom, pessoinhas, no vídeo de hoje nós batemos 24k, gente, e eu tô muito, muito, muito feliz, sério, gente, muito obrigada, tá? Eu não sei nem o que dizer, é mais uma meta concluída aqui, 24k de pessoinhas aqui comigo. Gente, sério, muito obrigada mesmo. Pessoinhas, olha isso, eu tô surtando real, muito, muito, muito obrigada, olha isso, gente, 24k inscritos aqui no canal, eu tô muito feliz, tá bom? Gente, eu não vou trocar o banner nem a foto, porque eu troquei eles bem recente, então eu não vou tá trocando, mas talvez, né, depois eu troque, porque eu gostei muito deles, tá? Mas, gente, muito obrigada, não sei nem o que falar. Eu queria fazer algum especial, gente, mas eu já fiz todos os especiais do mundo, porque, tipo, eu já fiz 24, eu não sei quantos especiais eu já fiz no canal, mas eu não sei se já foram 24 mil, gente, acho que não. Acho que foram 24 especiais e é muito, ou acho que foi mais. Então, não sei o que eu posso fazer de especial, sabe? Eu acho que, de especial, eu queria gravar um vídeo de rosto que vocês estão pedindo, só que, tipo, com o conteúdo que vocês querem, então, comenta aí alguns especiais, tá, gente? Mas eu não vou fazer hashtag me reage, hashtag me divulga, porque eu já fiz várias vezes e eu não vou conseguir reagir e divulgar todo mundo, então, é melhor eu não fazer esse especial, tá? Mas comentem aí um especial que vocês querem, pode ser de tela, de fake chat, de rosto, de game, qualquer um, tá? Eu tô muito feliz, gente, olha isso, eu tô muito feliz, muito, muito sério, gente, 24 mil peçainhas aqui, muito obrigada mesmo. Então, peçainhas, eu postei aqui pra vocês um textinho e um print do canal, né, que a gente bateu 24 mil, consegui pegar o print certinho, porque, senão, depois a gente já vai mudar pra 4 mil e 100, e aí eu consegui pegar o print certinho dos 24 mil, e eu tô muito feliz, gente. Eu coloquei assim, ah, meu Deus, batemos 24k, eu tô muito feliz, muito obrigada, peçainhas, eu amo muito vocês, batemos mais uma meta. Amanhã tem vídeo novo, que, no caso, amanhã é hoje, e eu tô gravando esse vídeo aqui. Bom, peçainhas, eu vou aproveitar pra falar pra vocês do meu canal de games, tá, porque é que eu posto vídeos de jogos, Quem quiser, vem aqui, porque eu posto vários jogos, tá, de verdade, olha, tem muito jogo. Eu tô postando mais jogos do Roblox, nossa, gente, faz tempo que eu não posso explicar XD, eu vou postar, tá. E é isso, tá, gente, quem gosta aí de games, vem aqui se inscrever. Eu não tô tão ativa por aqui, mas de vez em quando eu posto um vídeo bem legal pra vocês. Então é isso, peçainhas, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz mesmo, a gente bateu 24k ontem, tá, Mas ontem eu já tinha postado vídeo, então não postei, então tô postando hoje. Então comentem o que vocês querem de especial, um vídeo de rosto, com qual conteúdo que eu vou trazer. Pode ser qualquer conteúdo que vocês quiserem. Menos me reage e me divulga, porque eu já falei pra vocês que não é muito bom, sabe. Já fiz e não dá muito certo, talvez mais pra frente, gente, não sei. Enfim, muito obrigada mesmo. Pensei numa palavra secreta aqui bem aleatória, tá, gente, abacate. Então se você assistiu até aqui, comente aí a palavra secreta que é abacate. Ninguém vai entender nada, mas menos assim comenta, tá, porque eu vou saber que você viu o vídeo até aqui. Então foi isso, não esquece de comentar algo especial, tá, que vocês querem. E é isso, gente, um super beijo. Um beijo, amo vocês e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.